Música Por volta das 7 horas da noite, chegou a missão da polícia militar, foi acionada para vir aqui na região do Arvoredo, sobre a suspeita de um roubo, em um dos mercadinhos aqui por pé. Chegando aqui, ao realizar as diligências para curar esse possível roubo, se depararam com um indivíduo deitado aqui no chão, possivelmente morto. Logo em seguida, a polícia civil foi acionada, viemos para o local, estamos à espera da perícia para a realização de maiores diligências. Música